UH, 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 PEI, 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 PEI EEEE TJ Guidazeor, tá vagabundo mesmo hein cacho UH, 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 UH dysfunction Não pode ver o Guidazeor, que ela joga na rua Não pode ver o Guidazeor, que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu, pra frente joga a chafa Hoje nós te arrasta e te come E amanhã vai te esquecer Nós tá co pau e tchau Nós tá co pau e tchau, bebê Nós tá co pau e tchau Nós tá co pau e tchau, bebê Nós tá co pau e tchau Nós tá com pau e tchau, bebê Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê E aí, Titi Guida Zio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Pode ver o Guida Zio, que ela joga na rua Pode ver o Guida Zio, que ela joga na rua Pra trás ela joga o cu, pra frente joga chuchu Hoje nós te arrasta e te come, e amanhã vai te esquecer Nós tá com o pau e tchau, nós tá com o pau e tchau, bebê 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 E aí, Titi Guida Zio, tá vagabundo mesmo, hein cachorro